É o último EP, né? Nossa, é o último EP da temporada! Morra, não é o último EP da temporada! Agora que caiu a ficha que é o último EP da segunda temporada! Jesus! 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 É o último EP! E tá dando tudo errado! Nossa! A Fênix revelada Dona Griffin, a senhora está bem? Estou! Rápido, meninas! Precisam ir! Deus, que sair agora ou será tarde! Nosso futuro está em jogo! Pode vir, monstro! Esses monstros só estão atrasando a gente! Oi, não! Nossa, que bravo! O Hélio tem razão. Eles não são uma ameaça. Vamos dar o fora e procurar as garotas. Elas podem estar em perigo. Skye, tem uma nave no fundo da caverna. E é uma das nossas. Está tudo pronto. É hora de iniciar o ritual. Temos companhia! Por mais que eu olhe pra eles, não me acostumo com essas caras horrorosas. Vamos usar o Charmix! Não! Ué, por que não, Tecna? Se continuarmos usando o nosso Charmix, não teremos mais poder pra enfrentarmos Tarkar. Ela tem razão. Nós já usamos demais. O que nós vamos fazer? Deixa que eu dou um jeitinho neles. Vocês vão em frente. Eita! Não vai ficar sozinha. Cérebro contra músculos. É a coisa lógica a fazer. Conviem em mim. Tecna, toma cuidado, tá? Vou contactar os especialistas e alcanço vocês assim que eu puder. Não se preocupem comigo. Eu vou te dar cobertura. Nem tem alguma sorte. Tá, diz, chegou a gente. Pegue, avante, vou lá. Charmix! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Mano, não! Não! Não, Flora! Deixa que eu fico com a musa. Laila, você é a única entre nós que já enfrentou o Darkar. E o seu poder, Estela, é o mais forte contra as forças das sombras. Vocês vão resgatar a Bloom. Faz mais sentido. Não vamos decepcionar vocês. Chata, vai com elas e toma conta da loquete. Vamos nessa! Senhoritas, vamos dar cobertura pra elas? Mano, nossa senhora! Que perfeição! Força das estações! Barreira de sol! Você acha que a Tecna e os especialistas vamos encontrar? Conta desse escândalo? Com certeza! Eles vão sim. Eu me especializei em mandar mensagens para o Hélio. Deve ser aqui. E agora? As Pixies do Codex entrarão em ação. Isso mesmo. Vamos reabrir o portal pra irem atrás de Darkar. Como? Não temos o Codex. Ah, temos sim. O que? Faragunda pediu pra gente fazer cobertura com garantia. Muito bem, Lorde Darkar. Aqui vamos nós. Eita! Anda, vamos achar as garotas. Há que lá? E aí, você tá legal? Não temos tempo para achar a Bloom. Onde é que todo mundo foi? Espera, vou atrás delas. Vamos, poupem suas energias. Hã? O que? Como assim, Hélio? Legal, ensinou isso pra Flora. É melhor irmos atrás. Ah, não. O criptograma do Codex. O que é isso? Criptograma é como um quebra-cabeça ou uma chorada. Ai, não. Um quebra-cabeça era só o que faltava. Vamos ter que adivinhar. Parece tão complicado. Como vamos saber? Que combinação de cores mais brega? Preciso do computador da Tecna ou da Musa. Ela é bom. Quebra-cabeça ou até a Flora podia. Hã? Estela? O que está fazendo? É que as cores não estavam combinando. Aí resolvi mexer um pouquinho. Nossa, ela conseguiu. Quê? Conseguiu. Quê? Ah! É um problema de análise espectral de cor. Muito complexo. Nunca foi resolvido tão rápido assim. Viram? Morda é ou não é uma necessidade vital? Ah! Ah! O que deu errado? O portal está estável. Darkar deve ter preparado alguma armadilha depressa. Elas estão mantendo o portal aberto. Mas precisam de ajuda. Nós vamos em frente. Vocês ajudem as peças do Codex. Vamos rápido! Mano, não! Isso, estamos quase conseguindo. Beatos, forte! Ah! Beatos, forte! O que é isso? Não! Não! Comece o feitiço de novo, eu cuido delas. Não, Blue, não faz isso! Blue, nós somos suas melhores amigas! Ela não se importa mais com vocês. Saia do nosso caminho, Lorde Machuto! O quê? O quê? Vocês não tem poderes contra mim, deveriam saber disso! As coisas mudam, Stella! Magia de convergência com você! Fantético! Layla, usa o Charmix, vai! Agora sim! Charmix! O que é isso? Espelhos, reflexão! Uh! Agora você vai sentar! Você vai sentar! Agora, juntas! Toma! 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 Eu ouço passos! Hum? Alguma de vocês viu o Ollocat? Ele sumiu? Será que venceu você? É, talvez! Mas vamos pegar a mão! Beatos, forte, subverte! Ah, não! Ah, não! Mano! Isso é tudo que eu posso bater por você! Ollocat, não! Não! Não se atreva! O quê? Tirei as suas patas! Tudo bem aqui, gente? Nós temos que nos concentrar em ajudar a Bloom! Idiotas! Eu não tenho tempo para esses joguinhos! Eu não consigo me mexer! E agora vou acabar com vocês de uma vez! Falando, Fênix! Falando, Fêne! Lute comigo! Vamos! Vamos! Nossa magia não funciona! Aragonda, já enfrentei dragões piores que ele Cuidado com o machado Não, agora Agora fedeu O que? O que? Vamos ver como estão nossas alunas, devem precisar de nós Conseguimos Eu ainda estou aqui, Darka Ótimo, então será a primeira, amor Não Mata o Hivem Mata o Hivem Criaturas dignas de pena, não tem a menor chance Meados fortes, subverte Meados fortes, subverte Que? Continua em seguiço Que isso? Mas que criatura é essa? Olha, a julgar pela magia São as Trix Mano, elas se fundiram Eu quero colaborar de um jeito super esquisito Mas por que as Trixie nos ajudariam? Não fariam de propósito A única explicação lógica é que deve odiar Darka mais do que é nós Olha isso Olha isso Hivem Morreu Hivem Não, Bloom Não Não Sim, não pode Ai, não Ai, não Ai, não, 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 não Não, Bloom Não A batalha acabou E eu venci Como assim? Sky Eu sei, Lockett Você fez tudo o que podia Mas eu vou tentar só mais uma coisa Sky Blue Acha que pode trazê-la de volta para a luz? Blue Você está me ouvindo? É o Sky Nossa Você é o Sky Nossa Blue Escuta Você precisa acordar No dia que você salvou a minha vida Eu queria ter dito que eu sinto por você, Bloom Você é patético Então Eu prometi a mim mesmo Que um dia também salvaria você Ah, meu Deus Mas, me desculpe Eu não posso fazer nada Pois fique sabendo, Bloom Que tudo o que eu mais queria Era passar mais tempo com você Você é a pessoa mais importante do mundo para mim Por favor, Bloom Por favor Nossa Tadinho O que aconteceu com o Sky? O que aconteceu com o Sky? Não deu certo Finalmente Finalmente O dom se saborda O que? O que está acontecendo? Ah, mano Voltou! Ela voltou! O que é isso? O que está acontecendo? Posso sentir o coração da Bloom Ah, mano Que fofo! É impossível! É o poder de cura da Bloom E vejam Ela está usando nela mesma E em nós também Nossa Nossa Não, vocês pagarão caro por isso Darkar, eu quero dizer Que a Fênix jamais renascerá Das minhas chamas do dragão Sky É a nossa Bloom E fazer mama do que nunca Especialistas em formação Sim, senhor Pararei com vocês daqui Agora está ficando interessante É, vamos agitar Uhul Bloom, usamos magia de convergência Mas não funcionou Nem mesmo o Charminx Então agora vamos tentar usar os dois juntos Absorverei seus novos poderes Pessoal, temos que proteger as Wings Pronta para a Golsan É claro Mano, nossa Que épico Todo mundo Bom, nós daremos cobertura Vai Bloom Bem-vindos ao seu final Uhul Uhul Charminx Temos que conseguir uma perfeita colaboração Alguém tem algum problema com isso? Nenhum Mãos à obra Charminx 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 Nossa, que épico Mano, que épico Ah, meu Deus Este poder é tão forte O que? Você está bem? Claro Darkar foi derrotado O que? Rápido Para as naves Nossa Senhora Nossa Senhora Você não vai cumprimentar suas fadas? Não é hora de fazer discursos, Grimm É hora de comemorarmos Talvez nós duas possamos vencer Manda ver A excelente Manda ver Sabe, cheguei a pensar que tinha escolhido a fada errada Ela virou uma romântica incurável Musa, eu nunca teria conseguido sem vocês Principalmente sem você Seremos amigas para sempre Ai, que boa, vai Vem, eu tenho uma sorpresa pra você Ah, não Ah Olha, eu não quero falar fora de hora Mas você nunca teve a menor chance com ela, poupão Chance com quem? Vamos, pique Não vai se divertir dormindo Isso vai te acordar É café extra forte Patata, patata, patata Com cafeína reforçada Blum, Blum, cadê você? Cadê a Blum? Tô quieto, cadê a Blum? Eu não sei, mas eu tô procurando Peraí, por acaso algum de vocês sabe onde a convidada de honra está? Adivinha, bonitão Lá atrás, esperando por você, claro Blum, até que enfim Nossa, você demorou muito tempo pra conseguir me achar, Sky Eu fiquei preocupado porque não conseguia te achar É que, sabe Eu sei, tudo bem Não precisa dizer mais nada O quê? Ouviu o que eu falei enquanto estava hipnotizada? Nossa, que fofo! Mano, acabou a temporada Tempo escrito ou acabou mesmo? Boa, essa música me quebra, hein? Nossa senhora Mano do céu Acabou a segunda temporada Nossa, que temporada incrível Incrível Mano, muito bom Muito bom Espetacular Nossa, ainda bem que tem mais temporada Ainda bem que tem mais temporada Nossa Bom demais Agora é a terceira temporada Início de terceira temporada Nossa 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 Tchau.